Ideias. Senhor Presidente e nobres colegas, no último dia 23 de março, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por seis votos a cinco, que a lei da ficha limpa não valeu para as eleições realizadas em 2010. Como sabemos, o assunto está pendente desde o ano passado, quando a votação ficou empatada em cinco votos a cinco, por causa da aposentadoria do ministro Eros Grau. Fomos, então, no pleno calor da campanha eleitoral, tomados por uma imensa insegurança jurídica quanto à viabilidade de certas candidaturas. A nomeação do ministro Luiz Fux, pela presidente Dilma Rousseff, permitiu que o Supremo finalmente se pronunciasse a respeito da matéria. Em seu voto, o magistrado destacou que a lei da ficha limpa estaria desrespeitando o princípio constitucional da anterioridade eleitoral, uma vez que não houve o transcurso de um ano entre a sanção da norma, ocorrida em junho de 2010, e as eleições de outubro do mesmo ano. Podemos concordar ou discordar da decisão, mas temos o dever de cumpri-la porque vivemos numa democracia baseada no Estado de direito. independentemente disso, o que eu gostaria de trazer à discussão neste momento, aqui no plenário do Senado, não é só o acerto, não é só o Supremo se acertou ou errou ao invalidar a aplicação da ficha limpa do Pleno de 2010. Então, quero repetir. Não é se o Supremo acertou ou errou ao invalidar a aplicação da lei da ficha limpa do Pleno de 2010. Não é isso que eu venho discutir aqui, se acertou ou errou. O que é mais importante discutir neste momento é a insegurança jurídica em que poderemos novamente mergulhar já em 2012, quando a realização das eleições municipais, se o Supremo Tribunal Federal não for acionado já, imediatamente, para solucionar de vez a questão. E isso tem uma razão de ser, senhor presidente e nobres colegas. A decisão do Supremo, pronunciada no último dia 23 de março, não resolveu todas as polêmicas em torno da lei da ficha limpa. Apenas disse que esse diploma não se aplicaria nas eleições de 2010. Contudo, a lei da ficha limpa ainda é acusada de diversos vícios. Acuso-na.